Olá meus gináticos, tudo bem com vocês? Hoje no Cozinhando com a Lili eu trago uma receitinha para um lanche da tarde maravilhoso e que você pode fazer com qualquer ingrediente que vocês tem em casa, tá? Eu tinha pão de forma aqui integral e resolvi fazer esse lanche da tarde que é uma torta de pão de forma, tá? Vocês podem usar tanto pão de forma normal quanto integral que dá super certo. O meu recheio foi de frango, de queijo e presunto, mas vocês podem fazer aí com o recheio que vocês quiserem, tá bom? Então tá aqui a nossa torta que fica pronta mais ou menos em 15 minutinhos no forno. Eu gosto dela mais assim, mais douradinha porque o pão fica mais torrado e é simples, né? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo aprender a fazer como é que faz essa deliciosa torta de pão. Vem comigo! Para começar a nossa torta de pão, eu vou começar passando margarina na forma. Gente, caprichem na margarina, tá? Bastante mesmo. Então você vai untar, peguei um pote aqui de margarina, estava quase no final. Você vai untar essa forma com margarina, untar todinha, tá? Para aí a gente começar a fazer a nossa montagem da nossa torta de pão. Um lanche super rápido e super saboroso. Aí você pode fazer com qualquer ingrediente que vocês tiverem em casa, tá? Eu vou usar os que eu tenho. Então já untei a forma e agora vamos começar a montagem. Nossa forma está aqui untada. Então agora vamos precisar de um pacote de pão de forma. Esse pacote, esse pão aqui que eu estou usando é o integral, tá? O de forma integral. E eu tirei toda aquela borda mais escurinha, tá bom? Porque eu já faço outra coisa com ela e já tenho outro vídeo para vocês. Então eu tirei toda a bordinha dela. Um pacotinho de pão integral tem aqui, tá? De forma, você pode fazer de forma normal. Se vocês gostarem daquela casquinha, pode deixar a casquinha, não tem problema nenhum. Então vamos lá começar a montar o nosso pãozinho. Que é simples. Eu vou colocando primeiro nas laterais. Colocou o nosso pão em toda a lateral. Esse aqui ficou menorzinho, eu vou consertar ele. Eu agora vou colocar aqui assim. Montamos todo aqui. o nosso fundo. Vamos agora com o muro de tomate, tá? Eu vou usar um pacotinho de muro de tomate. Então eu vou despejar ele aqui todo no fundo. A gente fazer a nossa primeira camada. Espalhar. Essa receita, gente, é super fácil. Para o lanchinho da tarde, para o café da manhã. Fica simplesmente uma delícia. Se você quiser fazer com o molho branco também dá certo, tá? E eu estou fazendo com os ingredientes que eu tenho em casa. Bom, aproveitei que sobrou frango, que eu fiz uma panqueca. Sobrou bastante frango desfiado. Eu vou despejar aqui. Todo o meu franguinho. A gente vai fazer uma maçãzinha. Tão bonitinha. Deixa eu despejar no fundo aqui. Ah, essa torta de pão vocês podem fazer com mais de uma camada, tá? Essa aqui eu vou fazer com... Não vou fazer camada, vou fazer só uma única camada. Bom, aqui em cima, eu vou colocar requeijão. Vou usar um copo de requeijão. Para ficar mais gostoso, mais saboroso. A gente vai colocar presunto. Fatia de presunto. Ou vocês podem colocar para fundo triturado. Peito de peru também fica muito bom. Eu já fiz com peito de peru. E aí Se inscreva no canal E agora Para finalizar Eu vou colocar um pouco de requeijão Só que assim Na lateral A gente vai passando requeijão Se você tiver olégano Pode só picar um pouquinho por cima também Eu no momento estou sem orégano Pela primeira vez Não tenho orégano em casa Porque eu virei a louca do orégano Então Queijinho aqui Pode ser requeijão, pode ser Catupiry Fica aí a critério De vocês E agora a gente vai Dobrar Esses pão Feito isso Vamos levar nossa torta para o forno Bom meus amores Nossa torta de pão Está pronta E ele fica assim Eu gosto assim Bem torradinho mesmo Porque dá aquela Com a cança Daquela torradinha Que a gente gosta E fica assim E agora vamos Cortar Para ver Eu vou usar aqui a faca Para ajudar aí Para a gente Cortar A nossa torta Eu deixei exatamente Uns 15 minutinhos Está No fogo No forno E olha isso Olha esta Delícia Que fica A nossa Tortinha Vira assim Para vocês verem Gente Fica simplesmente Um espetáculo Você pode Achar Usar O recheio Que vocês quiserem O pão Fica bem Crocante Como uma torrada Mesmo E fica simplesmente Delícia Bom Essa aqui foi a receitinha De hoje Bem simples E rápida Para vocês Torta de pão De forma Que é simplesmente Uma delícia E um ótimo Lanche da tarde Se vocês gostaram Se inscreve no canal Dê like Deixa aqui Seu comentário Ative o sininho E até o próximo Cozinhando Com a Lilique Beijo 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 Beijo